E aí pessoal, beleza? Recebi agora um seico de um cliente que está com a caixa bem arranhada, vidro arranhado, está até com um trinquinho no vidro, mas o cliente disse que não quer que eu troque esse vidro, ele prefere polimento. Está aí o polimento realizado, um vidro bem rápido, e a caixa também polida. Melhorou bastante a aparência desse relógio. Esse cliente não quis que trocasse o vidro porque disse que é algo sentimental, uma recordação. Ele ganhou do seu falecido pai e me pediu que esse trinco fique aqui, mas eu quero esse relógio original desse jeito. Então, eu respeitei a vontade do cliente. Mais um trabalho realizado. Deixe seu like, compartilhe. Prontinho. Está aí. Uma nova cara, uma nova aparência. A caixa polida. O trinquinho recontinuou ali no vidro. Mas os riscos foram todos retirados. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.